Fala galerinha Geek, beleza? Eu sou o Santo Galo e é o seguinte, hoje mais um vídeo de Hot Wheels aqui para vocês, eu vou mostrar mais 5 miniaturas, tá? Se você é a primeira vez que está aqui no canal, eu sempre, cada vez que eu compro miniaturas de Hot Wheels, eu venho aqui e mostro para vocês, eu sempre compro mínimo 5 ou no máximo 10, cada vez que eu vou comprar, né? Mas em cada vídeo eu mostro 5 miniaturas para vocês, tá legal? Eu vou deixar vocês aí com o vídeo mostrando cada miniatura para vocês, tá? Vai ter aquele famoso 360 e também vai aparecer o nome de cada miniatura aí para vocês ficarem conhecendo, ficar sabendo um pouquinho mais sobre elas, beleza? Então depois eu volto aqui com vocês, então sem muita relação, bora lá para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.